Os moradores da linha 180 lá do sul estão pedindo socorro ao poder público. A situação da estrada está causando transtorno. Crianças sendo impedidas de ir à aula por conta da chuva e falta de manutenção por parte da administração. Nós estamos tendo prejuízo, nós estamos dando prejuízo para o povo da 180, porque os alunos estão ficando sem aula e aluno ficar sem aula por uma questão de negligência do poder público, isso é crime e todo mundo sabe disso. Eu já fiz denúncia no Ministério Público que os alunos estão sem aula, lá tem professora que vem trabalhar nas escolas aqui em Rolim de Moura, lá tem servidores que vêm trabalhar na cidade, estão tendo dificuldade para poder passar. Então são situações que eu acho que não precisa deixar chegar a esse ponto. Entramos em contato com a administração e, segundo eles, a equipe da Secretaria de Obras está na linha 168 e 164. Finalizando os trabalhos, começarão a reforma e cascalhamento da linha 180. A desculpa é que está chovendo muito, mas nós temos o ano inteiro para poder fazer isso. Quando chega no mês de abril, para de chover. Abril, maio, junho, julho, agosto, para de chover. Então por que não faz nesses cinco meses? Faz um serviço bem feito, faz um serviço para poder ficar feito e aguentar o período chuvoso. Por que só Rolim de Moura está assim? Você sai no quilômetro 15 e entra em Santa Luzia, a estrada está bonita. Você sai de Rolim de Moura do lado norte e entra no município de Castanheira, partir do quilômetro 15, Castanheira está bonito. Por que só Rolim de Moura está acabado? Está do jeito que está? Porque o serviço foi mal feito, não foram feitas as saídas de água, por isso que as estradas estão na situação que está.